Agora gente, falar pra você sobre a primeira exposição agropecuária que vai acontecer aqui na cidade de Presidente Dutra. Essa é a primeira agrodutra realizada aí pelo Senar. Aqui eu quero mandar um abraço todo especial pro nosso amigo Magno Moreira, nosso amigo Paulista também, pessoas que estão aí envolvidas e na linha de frente pra fazer com que esse evento possa acontecer aqui na cidade de Presidente Dutra. O lançamento aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal da cidade de Presidente Dutra. Nossa equipe esteve lá, acompanhamos de perto e gente, vai ser uma grande feira, vai ser um grande evento. E você que tá acompanhando, fique ligadinho comigo na tela do balanço. Aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 10, no auditório da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, o lançamento oficial da primeira exposição agropecuária de Presidente Dutra, a Agrodutra 2024. O evento, que acontecerá entre os dias 30 de maio a 1º de junho, vai agregar valores ao agronegócio, indústria e movimentar até o comércio municipal e regional. Esse projeto criado pelo Magno, que é o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, pelo Bruno, pelo Osvaldo, pelo Paulista, tão logo eles nos procuraram, procuraram a Tectoria de Agricultura, nós abraçamos a causa, porque a gente sabia da importância de ter um evento desse na nossa cidade. E não só pra cidade, é um evento de uma abrangência regional, onde vai ser uma vitrine de tudo que há de novo na tecnologia para o agro. Devemos entender que a importância de um evento como a Agrodutra, ela vai trazer o lazer, ela vai trazer o entretenimento, mas vai trazer o negócio, ou seja, vai ser ofertado muitos negócios para o agro, mas principalmente o conhecimento. A primeira exposição agropecuária de Presidente Dutra já conta com mais de 26 empresas apoiadoras do evento, incluindo empresas governamentais. Hoje fizemos o lançamento da feira aqui, a Agrodutra, no Salão Nobre da Prefeitura, com apoio também do prefeito Raimundinho da Audiolá, a qual a gente também agradece, também o apoio do vereador Frank Torres, que tem ajudado muito a gente também aqui. Então é aquilo que nós falamos hoje aqui, né, Léo? Estamos trazendo um divisor de águas aqui, de negócios para a Presidente Dutra, para a região, que é proporcionando uma feira de grande porte, né? Nós já estamos com praticamente todos os estandes, os lotes comercializados, né? Vão vir várias empresas de nome, como a Mardisa Valtra, como a Mutum Máquinas, vai estar aqui conosco a Agromap, a Integração Rural, né, Ortigas. São várias empresas aqui de Presidente Dutra, a Leuvan Engenharia, em que acreditaram que é possível a gente fazer, realizar a feira, né? O Agrodutra 2024 tem como objetivo unir a tecnologia ao agro, além de exposições de animais, feira de vendas de produtos, tudo voltado para o público de pequenos e grandes empreendedores desse segmento, tanto em Presidente Dutra, como em toda a região. O Agrodutra vai ser uma vitrine de negócios, porque lá nós vamos trazer tecnologia, tecnologia, conhecimento, a genética de animais de ponta, coisa extraordinária, e umas máquinas que são as mais revolucionárias do mercado. Tudo isso aí vai agregar a nossa cadeia produtiva do setor do agro. Três dias de feira agropecuária, três dias de muitas exposições, e as nossas expectativas são as melhores. Isso aqui, como eu falei na minha fala, aqui está sendo um sonho a se realizar. Ainda não está concretizado, mas com a permissão divina nós conseguiremos chegar lá. E com certeza vai ser um sucesso. Sem o apoio do Executivo Municipal, sem o apoio da Prefeitura, não tem como acontecer um evento desse porte. É impossível acontecer. Mas também podemos destacar os outros apoiadores que são de cunho muito grande, como o BNB, Banco do Nordeste, o SEBRAE, o próprio SENAR, que atende a nossa cadeia, e toda a iniciativa privada, que são esses produtores que conseguiram estar conosco, que agarraram essa situação nossa, que estão conosco aqui juntos, e todos os empresários que também, de certa forma, mesmo não estando expondo seus produtos, mas nos patrocinaram. É muito agradecimento. Quero agradecer publicamente a todos. A Feira Agropecuária é um ponto de encontro para empresas e produtores rurais. Ela oferece uma ampla variedade de produtos e serviços relacionados à agricultura, pecuária, tecnologia agrícola, nutrição animal, maquinário agrícola e muito mais. É um local onde os participantes podem encontrar as últimas inovações do setor, além de gerar renda para o município. O presidente Dutra merece uma exposição ao agropecuário. Eu acho que é muito importante. Todos têm que unir. Tem um comércio muito pujante, tem uma pecuária muito forte, a agricultura chegando aqui já também, muito forte também. Tem um comércio muito grande de lojas voltadas para o setor do agro. E a vocação do município é essa. A gente vê isso. Então, essa primeira agrodutra será, sem sombra de dúvida, um sucesso. Estamos unidos. Vamos unir aqui. Pedimos apoio ao prefeito municipal, Raimundinho, prefeito Fernando Pessoa, nosso agradecimento especial lá de Tuntum. E apesar que é de Tuntum, mas está aqui apoiando também. Então, eu achei muito importante o comércio apoiar, porque é uma exposição agropecuária. Ela movimenta a cidade, os hotéis, restaurantes, lojas, lojas de roupas. As pessoas se vestem, compram uma bota, um chapéu. Enfim, ela movimenta o comércio, movimenta tudo isso aí. E, principalmente, nós vamos trazer para cá animais de alto padrão genético, que, sem sombra de dúvida, serão adquiridos por criadores aqui do Presidente Dutra, que ficarão aqui para melhorar o rebanho daqui. Então, a exposição é isso, gente. Ela é um fomentador do crescimento, dos metas econômicos do município. Uma das características mais marcantes desse tipo de evento são as exposições de animais. Produtores locais e estaduais exibem seus melhores exemplares de gado, equinos, ovinos, caprinos e outras espécies. Essas exposições não apenas promovem a qualidade genética, mas também incentivam a troca de conhecimento e técnicas entre os criadores. Para o senhor Raimundo Coelho, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, a primeira feira agropecuária de Presidente Dutra tem tudo para ser um grande sucesso. Magno Moreira assumiu o Sindicato dos Produtores Rurais, conversamos bastante e tivemos a esperança e a fé de lutar para que viesse a acontecer a primeira agrodutra aqui de Presidente Dutra. E pelo lançamento, nós estamos aqui participando hoje, o lançamento do movimento de apoio para a realização da agrodutra. A gente já tem, assim, quase que a certeza de que vai ser um grande evento agropecuário aqui em Presidente Dutra. Recheado de conhecimento, de palestras, de cursos, tecnologia e, por outro lado, comercialização. Comercialização de animais, comercialização de máquinas e o apoio dos bancos, principalmente o Banco Nordeste que também está aqui participando. Então, esse evento vai além de uma simples exposição. Sim, não é só uma exposição. É uma exposição, sim, mas na área do conhecimento, na área da formação profissional rural, concurso de pilotagem de drone, e na área de palestras, riquíssima, principalmente na área do manejo animal, da alimentação animal. Isso aí é muito importante para todos os pecuaristas e agricultores aqui, que podem vir olhar as nossas oficinas, nas nossas oficinas, nas nossas vitrines. Vai ter vitrina de silage, vitrine de hidroponia, vitrine de apicultura. É muito importante todos virem ver. Até aqueles que não conhecem a prática da agricultura, mas que vêm a ver, para ver o quanto que é importante a luta do produtor rural para produzir alimento e garantir alimento para não só os brasileiros, mas também para muita gente do mundo. Então é isso, gente. Vai acontecer entre os dias 30 de maio a 1º de junho, a 1ª Feira Agropecuária, aqui da cidade de Presidente Dutra. Agrodutra 2024. Quero mandar um abraço todo especial para todos os envolvidos, toda a equipe que está aí por trás desse grande evento. As expectativas são as melhores possíveis. Um abraço para o nosso amigo Magno Moreira. Um abraço para o meu amigo Paulista, o cara que está aí correndo atrás das parcerias e conseguindo, né, gente? Não é à toa que já tem mais de 26 parceiros aí cadastrados para participar da Agrodutra 2024, que tem tudo para ser um grande sucesso.